olá nossa dica de produtos de hoje vamos falar sobre aplique em mdf esses apliques aqui para quem gosta de artesanato é uma facilidade na hora de você tá fazendo algum tipo de artesanato porque eles já vem pintados né as pessoas que fazem até nós gosto de ter todo o trabalho está fazendo fazendo a peça esses aqui já vem para facilitar a sua vida e os recortes muito bem feitos foram preparados com muito carinho pela lito arte ele é bem interessante né para as pessoas que gostam de fazer coisas diferentes e também né às vezes você tem uma um presente para fazer uma festa de última hora e precisa de uma coisa rápida e não há tempo de pintar então esse aqui já vem prontinho para resolver o seu problema aqui a gente trouxe vários modelos nem para vocês conhecerem esses produtos e nós temos outros tipos também que a gente tem aqui na loja se você gostou de algum e precisa de uma quantidade maior nós também fazemos encomenda é só você vir aqui na selva fazer o seu pedido que a gente faz em grande quantidade e é bem interessante então aqui a gente tem por exemplo a coruja tem os tamanhos que eles são maiores você pode usar aonde por exemplo você pode fazer um mobile com esse produto você pode estar fazendo também é um imã de geladeira por exemplo ou para colocar em foto as pessoas têm uma tela por exemplo de metal e que tem imã tem uma placa de imã você pode colocar um imã aqui tá colocando também fica bem interessante cola né o imã atrás e coloca na geladeira ou na placa um álbum de fotos por exemplo uma parede de fotos que é bem interessante também são coisas algumas coisas são infantis outros pode ser usado em cozinha também esse aqui por exemplo motivo de marinheiro né vem um ursinho de marinheiro então esse ele vem vários tamanhos olha que interessante tem um ursinho maior tem um ursinho intermediário e tem um ursinho menorzinho então vamos pensar por exemplo quem coisa gosta de fazer coisas de bebê por exemplo pode fazer por exemplo porta-fralda aí pode estar colocando na frente pintar né todo em madeira e pode estar colando já pintadinho esse ursinho aqui então vai ficar lindo seu trabalho tem ele menorzinho né como a gente falou tamanho intermediário que você pode usar em uma caixinha por exemplo na caixa de remédio ou numa outra caixinha que você fizer você pode colocar do lado e esses pequenininhos aqui também você pode estar dando de lembrancinha por exemplo você pode colocar o imã de geladeira né para colocar aquela placa de imã atrás a pessoa fazer um imã de geladeira e você pode estar dando de lembrancinha também né de recém-nascido do seu bebê então é uma coisa bem interessante bem prática bem rápida né que a cega trouxe aqui de novidade para vocês temos outros também motivos infantis por exemplo a ovelhinha olha que gracinha tem ela azulzinha tem ela rosinha que linda muito fofa tem os palhacinhos e os palhacinhos de vários modelos nós temos ele em dois tamanhos tem esse menorzinho e tem eles maiorzinho também você pode usar também aniversário de criança por exemplo aniversário você vai fazer aquelas aquelas caixinhas surpresas aquelas sacolinhas você pode estar colando também na aqueles baldinhos né na caixinha que coloca em cima da mesa no enfeite tão bem interessante esses esses bichinhos os palhacinhos tem as bonequinhas olha que coisa mais mimosa essas bonequinhas também bem interessante pois aí no quarto de bebê pode estar colando também no quarto da criança temos os carrinhos né dos meninos pequenos que às vezes é difícil achar coisas para artesanato de meninos então nós temos os carrinhos olha que lindo grandes e tem pequenos também pode fazer alguma decoração de festa e aqui ele também eles são em forma de botão esse aqui é de um motivo de bebê ele tem dois furinhos e você pode estar usando também como botãozinho também legal esses temos os motivos de cozinha aqui as xícaras aí é interessante das xícaras olha só dois modelos diferentes e temos as galinhas as galinhas a gente tem vários modelinhos olha que legal as pessoas gostam de galinha a gente vende muita coisa de galinha aqui na selva as pessoas as pessoas gostam muito dessa parte também tem de vaquinha a galinha ela tem meu tamanho menorzinho e o interessante desses de cozinha por exemplo e outros você pode usar também como telinha aqui nós temos uma telinha né toda branquinha que você pode simplesmente pintar essa telinha com tinta e pode estar usando também um aplique para colocar aqui né então assim você vem olha que legal você pega o aplique e cola na telinha olha que legal fica um quadrinho muito bonitinho olha só né um presente rápido e prático e fica bem legal também então você pode pintar o fundo se você não gostar do fundo branco você pode pintar de uma outra cor e pode estar usando esses apliques também então é outra sugestão né desses apliques onde a gente pode estar usando e os outros que a gente tem aqui também ó tem de sapato essa moça aqui de moda bem interessante pessoal que gosta da área de costura também temos as maquininhas pode estar colando na caixinha para fazer uma caixinha de costura pode estar colocando as maquininhas pode estar colocando os carretel de linha fica bem legal também você fazer uma caixinha por exemplo de mdf e está colocando de enfeite toda lisa né você pode estar usando também esses apliques aqui também e também por exemplo essa aqui é uma parte de mdf você pode estar pintando também como a gente falou na telinha você pode usar em mdf também olha que legal que fica tá todo um toque especial ou em cima da caixinha como você preferir então essa foi a nossa dica de produto de hoje né que é o aplique em mdf uma coisa assim bem prática né tudo para facilitar o nosso artesanato as pessoas gostam né de fazer o artesanato mas também gostam de ter coisas assim que facilitam porque às vezes nem sempre você tem aquele tempo todo para estar providenciando um presente ou uma lembrancinha ou até mesmo é você que faz as coisas para vender né para aumentar um pouco a sua renda então passa aqui na selga né pega essas sugestões aqui de produtos na que vem tudo para facilitar hoje as pessoas que gostam de artesanato essa foi nossa dica de produto de hoje espero que vocês tenham gostado e até a próxima o